Oi, cara de fluinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Pois então, tivemos há uns dias atrás vídeo de transformação das unhas dos pés, mas só as unhas arrumadas não dá, né? Então, debaixo do pé também não tá legal, gente. E hoje, vamos fazer o quê? O spa dos pés. Isso, vou usar os produtinhos spa dos pés. Menino, vamos fazer um milagre agora, tirar toda aquela caca, aquela quetra amarela, quetra em grudeira debaixo do pé, vamos? Vamos cuidar? Estou ansiosa. Nunca fiz o spa dos pés aqui no canal a primeira vez, então se inscreve e vamos fazer esse negócio, porque, olha, tá bom não, viu? Tá um negócio meio branco, meio amarelo. É, vamos dar uma solução nisso agora. E o spa dos pés em casa, hein, gente? Esse é o meu pezinho. Eu juro pra vocês que eu tentei de todo esse meu coração, do fundo do meu coração, deixar esse pé podre. Mas esse aqui foi o máximo que eu consegui, tá? Até fiquei andando descalço e tudo mais, né? Pra ver se o pé calejava, mas eu consegui isso aqui. Enfim, dá pra fazer o spa dos pés e ver um antes e depois, né? Que tá bem branquinho aqui nos cantos, ó. Peles soltando. Então, simbora! Já estou aqui com o meu kit foots, que é spa dos pés ponto oficial lá no Instagram. Legal, né, gente? Já o nome, assim, perfeito. Spa dos pés. E deixa eu apresentar aqui os produtos do kit. Começando com o nano amolecedor de calos e rachaduras, tá? Esse é o produto que vai amolecer toda aquela craca do pé, tá? Tem todo o modo de usar dele aqui. É tranquilo. O pé tem que estar limpo, tá, gente? Tem que dar uma lavadinha nele. Aplica o produto, deixa ali de 10 a 20 minutos. Pega um algodão, chucha o algodão, enche esse algodão, né, com o produto. E deixa ali em cima do pé, né, pra ficar agindo, amolecendo todo esse calo e rachadura. Muito importante, vou mostrar aqui pra vocês. Esses produtos não são testados em animais, tá? Quando vocês verem esse símbolo aqui, não são testados em animais. O próximo produto desse kit, gente, é o nano creme hidratante com sebo de carneiro. Eita! Pensa num negócio cheiroso, viu? O pé vai ficar, ó, lisinho e macio. Também aqui atrás tem todo, né, o modo de usar, bonitinho, explicando o produto e tudo mais. Ele também não é testado em animais, tá, gente? Muito importante isso mesmo, beleza? E por último, ainda tem aqui a espátula, né, pra raspar toda aquela craca do pé. E ainda tem esse encartezinho verde aqui com mais instruções. Aqui tem todo o passo a passo, explicado, bonitinho. Não tem muito segredo, tá, gente? Pra fazer esses pá dos pés em casa, são dois produtos, mais a espátula, tudo assim, bem simples. Para os pés ficarem maravilhosos. Lá no encarte tá bem grandão. Use luvas. Então já estou com as luvas e os meus algodões farol aqui, peguei no formato quadrado e redondo, que vai ficar melhor pra aplicar o produto no pé. O algodão redondo eu vou usar ali no dedão, né, naquele canto ali que tá mais branco, né, tá com mais calinhos. Então embebendo bem, deixa esse algodão bem cheio de produto. Ele tem um cheirinho, gente, que lembra bastante aquele produto que a gente usa pra descolorir pelo. Tem bastante, viu, semelhança o cheiro aqui, bem fartinho. E no calcanhar eu vou colocar esse algodão quadrado, porque ele consegue abraçar todo o meu calcanhar. Então ficou perfeitinho aqui esses dois algodões farol. Coloco o produto ali, dou uma leve espalhadinha, né, e deixo ali no meu calcanhar. Coloco o algodão bonitinho em cima do pé, pegando em todos os cantos, tá? Tem algumas partes ali do meu pé que eu não vou aplicar produto, porque só lixando já resolve. Mas no dedão e aqui no calcanhar não, vai com produto mesmo. Tudo aplicado bonitinho, beleza. Vou deixar aqui por uns 20 minutos. Minutos depois, começo a retirar aqui. Gente, ó, já dá pra ver que o negócio tá bem melecado, né? Então eu peguei mais um algodão com bastante água, né, ele tá muito umedecido. Vou dar uma passadinha assim em cima, pra tirar um pouco do excesso do produto. E começo a fazer aqui a raspagem no meu dedão. Gente, olha aquela meleca. Menina, que excesso de pele morta. A gente acha que só tirando cutícula que a pele morre? Não, minha filha, de barro do pé também tem, viu? Que isso? Só no dedão. Olha, eu queria que tivesse mais, né, mais coisas ali pra poder tirar. Mas eu não consegui, gente. Olha só. Nossa, eu tô chocada, chocada. Porque assim, no máximo, o que eu faço nos meus pés? Dá uma lixada, né? Lixo ali, bonitinho. Mas nunca fiz um spa dos pés com os produtos corretos. No calcanhar agora. Gente do céu, que raspada, hein? Olha isso. Nossa. E sabe o que é o melhor? É que dá um alívio. Dá um alívio no pé. Parece que o teu pé tá respirando quando vai saindo toda essa pele morta. Gente do céu, olha. Tô chocada. E eu vou me contorcendo aqui toda, né? Pra poder tirar todos os lados aqui do calcanhar. Olha só. Colocar aqui no paninho. Gente, é muita pele morta. Vai comentando aí como é que estão os seus pés. Você tem o costume de fazer espaços pés? Você cuida dos seus pés? Tô, tô boba, viu? Quanta pele morta a gente tem, né? Caramba, olha isso. Só formando os montinhos ali. É, vou me contorcendo aqui, tirando tudo, todos os cantos. Limpo mais uma vez com algodão umedecido. É, gostei, viu? O produto arranca tudo mesmo. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é só de um pé. O outro pé também vai, hein? Uau! E depois que eu fiz toda a raspagem, antes de aplicar aqui o hidratante, eu lavei meu pé com água corrente e tal. Eu tirei todo o acesso do produto. Ele tá limpinho. Aí eu vim finalizando aqui, massageando o meu pé com esse hidratante. Gente, ele é muito cheiroso. Ele é bem concentrado, então forma uma película, assim, de hidratante no seu pé perfeito. Nossa Senhora, eu tô adorando isso aqui. Amei espada dos pés. Meu pé tá assim, ó, lisinho. Por exemplo, bombom de neném, sabe? Tá muito fofinho. Não tá arranhando. Não tem aquelas pelinhas sobressaltadas, arrepiadas, arranhando, sabe? Tá muito lisinho. Comenta aí, comenta bastante o que vocês acharam desses pá dos pés. Bem simples de fazer, né? Não tem segredo. Aplicou o produto, esperou e assim. Antes e depois. Adorei. E aí, o que vocês acharam desse antes e depois, gente, dos pá dos pés? Doido, né? Quando comecei a raspar, que foi saindo aquele tanto de massa, fiquei... Valei, minha filha. Vamos cuidar melhor desse pezinho, né? Que isso? Usei os produtinhos foods, né? Que é lá do Insta, espada os pés. Vou deixar até o link aqui embaixo pra vocês, tá? O arroba aqui também deles. Porque esse produtinho fez milagre, hein? Gente do céu, o que que é isso? Pelo lisinho, bonitinho, sem arranhar. Porque tem hora que só uns pedaços ali, outro aqui, né? De pele morta, fica aqui três espetando. Não é legal, né? E aí, o estado dos seus pés estão como? Tá cuidando? Você faz o espada os pés em casa? Lixa? O que que você faz? Conta aí pra mim. Primeira vez que eu tô fazendo espada os pés, eu gostei muito mesmo. Eu vou continuar com a rotina, viu? Pra ficar com o pé bonitinho e lindinho. Bom, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo pra vocês. Pelezinho, menina. Unha feita. Vai estar linda. Tá tudo maravilhoso. Quero mais nada não. Nem guerra com ninguém. Pra quê, né? Tchau. Tchau. Tchau.